Tudo recebeu nós lá com o gaitácio das monarcas Nós vamos receber vocês com o gaitácio do João Henrique Que horror! Vamos lá, vamos conversar Está ensaiando uma música Vamos lá, vamos conversar Vamos lá, vamos conversar Amém. Muito bem. Muito bem. Parabéns. Parabéns. Muito bom. Parabéns. Vamos tocar mais uma? Hã? De noite, de noite. De noite. O tempo é igual a batadeira, que morre nunca mais baixo, se o canto é o pente de água. O risco junto ao meu rancho, nessaubania, o meu corral. E chego estucar o rosto da cordona, e foi o baixo. E chego estucar o rosto da cordona, e foi o baixo. Amém. 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 Viu. Vai ser um grande artista porque nasceu aqui no Potinho também viu. Vai ser que nem você, hein, Chiquito. A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Amém.